Música A sugestão de reforma da Previdência dos Servidores do Estado, apresentada pelo governo, foi discutida mais uma vez pelos deputados em uma reunião realizada pelas comissões de emendas constitucionais e vetos de servidores públicos e de tributação. Para servidores e alguns parlamentares, as medidas propostas pelo governo estadual são mais rígidas e afetam ainda mais os trabalhadores do que as exigências já feitas pelo governo federal para permitir o ingresso do Estado no novo regime de recuperação fiscal. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, ressaltou que nas mensagens encaminhadas pelo governo a alerje, há brechas para que o Executivo faça futuras alterações sem consultar o Parlamento e que é preciso mais clareza nos documentos sobre os impactos para os servidores que entraram no funcionalismo antes de 2003 e depois de 2013. Muitas vezes essa redação com textos tão imensos traz uma confusão de interpretações. Por exemplo, todos aqueles que entraram no Estado antes da emenda constitucional da Previdência de 2003 já estão em regra de transição, então não estão submetidos a isso. E todo mundo que entrou depois de 2013 já está no sistema do RJ prévio. Então, na verdade, você está legislando para uma década, para quem entrou no Estado entre 2003 e 2013. Agora, isso está dito? Não. Está subentendido. Para garantir a entrada do Estado do Rio no novo regime de recuperação fiscal, o governo federal exige que sejam cumpridas três alterações previdenciárias de quatro propostas encaminhadas. O Estado do Rio já vinha cumprindo duas delas. A alíquota de 14%, igual a dos servidores federais, e a tabela de temporalidade para direito à pensão. Nos projetos enviados à LERJ pelo governo do Estado, ainda estão sendo propostas mais duas medidas. A idade mínima, igual à da União, e a contribuição de nativos abaixo do teto do INSS. Para a defensora pública Maria Carmen Sá, o governo do Estado está propondo além do exigido pela União. E desta forma, os servidores serão prejudicados. Mesmo sendo quatro e precisando cumprir três, é fato que o governo mandou pelo menos seis. Porque fala também de pensão e de base de cálculo da aposentadoria. Mexer nisso não seria necessário. E eu acho que quando todos vêm aqui ao microfone falar disso, acho que fica claro, assim, quase o desespero dos servidores, né? Ao pensar nos seus dependentes ou no quão menor será o seu rendimento quando se aposentar. Apesar das sugestões e críticas de parlamentares, o presidente do Rio Previdência ressaltou que o governo do Estado encaminhou todas essas sugestões para que elas pudessem ser discutidas e decididas na alerje. Tudo que tiver divergente com aquilo que a União fez, a gente vai negociar. Agora, se a gente vai ter sucesso nessa negociação, eu realmente não tenho certeza. Acredito que muita coisa, que a gente não vai aumentar custo, acredito que muita coisa a gente possa negociar e conseguir. Mas não tudo. As regras para a reforma previdenciária estão elencadas em uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei complementar que estão recebendo emendas dos parlamentares. São mais de 400 sugestões de alterações que serão debatidas em reuniões de líderes antes de irem para a votação em plenário.